Há poucos dias da abertura da temporada de esportes radicais de Jaciara, os preparativos seguem em ritmo acelerado. Hoje, aconteceu aqui na Faculdade Eduvale um workshop sobre roteiro gastronômico. É muito importante, para um conhecimento melhor, uma conversa, um conhecimento, uma ajuda entre um empresário e outro, o que a gente precisa melhorar, o que temos a oferecer agora com esse grande evento que vai ter na cidade. Então é muito importante nós nos prepararmos para estar recebendo o turismo de Jaciara. A partir do momento que a pessoa decide uma viagem, o roteiro gastronômico faz parte do roteiro da viagem. Então ele desenha onde é que ele vai, o que ele vai fazer e onde ele vai comer. É muito importante que eles tenham acesso a esses lugares e a principal fonte de busca é a internet, então ele vai lá no Google, no TripAdvisor, construir esse roteiro. E é importante que essas informações estejam claras e que os restaurantes estejam preparados para a hora que esse turista aparecer. Então qual que é a minha especialidade, o que eu vou oferecer, o que eu tenho é preço, é produto, é um produto específico. Isso é muito importante que esteja bem alinhadinho para o turista captar essa informação, principalmente nas redes sociais. Mas é importante colocar foto, foto dos pratos, foto do ambiente. O endereço tem que estar bem certinho. Quando ele clicar no como chegar, está bem certinho a localização do restaurante ou do hotel, do que for. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao prefeito Ábido de estar proporcionando, através da CEDTU, Secretaria de Turismo, a condição de nós realizarmos esse workshop. Esse workshop tem uma proposição de estar preparando os nossos restaurantes, os nossos hotéis, os nossos comércios para o que vem à frente, o que nós estamos recebendo daqui a uma semana, a nossa temporada de esporte radical. Ele vai estar envolvendo tanto no quesito, por exemplo, de envolvimento com a população e estamos trazendo turistas ao nosso município, que é uma forma de recebê-los, é uma forma de poder agregar mais valor no que diz respeito à venda de produtos. Esse dinheiro ficar é um dinheiro novo que está circulando para estar ficando em Jaceara. Governo Municipal de Jaceara, construindo uma nova história.